No capítulo anterior Eu tô cansado, eu tô cansado de ser o Sparro, o Boboca, o babaco figurante dos Assumpção Você, o Renato, ele não vai ser nomeado, entendeu? Do que você tá falando? Tô falando de um filho, filho do Renato fora do casamento E não é invenção, não é boato, a Nicole viu, ela viu o Renato conversando com uma mulher sobre um filho Entende? Então, a qualquer momento, o Renato vai ser desmascarado A gente não falou nada pra Bárbara porque ela acabou de saber que não pode ser mãe Então a gente ficou com medo da reação dela Eu tô te falando Pode acreditar em mim, tá? Renato, não é ameaça pra você Pode confiar Assista hoje ao capítulo inédito Não é ameaça pra você